A TV Câmara de Santa Maria vai retransmitir o primeiro festival cinema negro em ação entre os dias 20 e 27 de novembro. A disputa vai ser nas categorias longa-metragem, curta-metragem, videoclipe e videoarte. Ao todo serão 20 horas de programação. O festival é realizado pela Casa de Cultura Mário Quintana e pelo Instituto Estadual de Cinema. O evento também será transmitido pela TVE, pela fanpage da Casa de Cultura Mário Quintana e pela plataforma Cultura em Casa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A adesão da TV Câmara Santa Maria aos exibidores do festival é fruto do termo de cooperação para intercâmbio de recursos humanos e conteúdos de natureza educativa e cultural mantidos entre a Secretaria Estadual de Cultura e o Poder Legislativo Santa Mariense. Você pode obter mais informações sobre o primeiro festival cinema negro em ação através do site da Secretaria Estadual de Cultura, que é o www.cultura.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara. Legenda por Sônia Ruberti